R$ 1.261,78. Foi esse o valor da minha economia? Na minha caixa ou no meu pacote, número de 131. Já são 131 caixas e pacotes compartilhados com você. Muito prazer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Heloise Mioto. Desde 2013 eu compro nos Estados Unidos para uso pessoal e também para ter aquela rendinha extra e trago para o Brasil. E eu quero passar a minha experiência de mãe de consumidora para você que sonha em ter uma bolsa, um casaco da Tome, uma bolsa da Michael Kors, ou então comprar aqueles brinquedos para o seu filho, um carrinho da Hot Wheels, uma pista da Hot Wheels, seja lá o que você desejar e sonhar, você comprar nos Estados Unidos, a Seguim Portadora é o curso online para que você possa realizar os seus desejos, comprando para uso pessoal ou tendo aquela renda extra. Já imaginou? É isso que eu ensino você a fazer. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse pacotinho. Aqui é um mix de produtos. Lembra que eu falo mix, vale muito a pena? O que eu posso comprar nos Estados Unidos? Roupa masculina, feminina, infantil, maquiagem, acessórios, não importa. Aqui eu vou mostrar para você que é possível você comprar o que você desejar. Vem comigo que eu vou te mostrar o que tem dentro desse pacotinho. Nossa, Heloise, como demorou para abrir? Quando eu demoro para abrir um pacotinho, quer dizer que tem alguma coisa que pode rasgar. Então, aqui tem alguns itens. Eu confesso que um aqui vocês vão ficar apaixonados. É a minha jaqueta. Para quem acompanha as nossas redes sociais, essa jaqueta foi R$19,99 no nosso grupo de compras. Eu postei lá para as minhas alunas poderem aproveitar esses achados que as nossas parceiras lá nos Estados Unidos conseguem achar para a gente e a gente mostra isso para as alunas poderem aproveitar essas oportunidades. Esse casaco aqui no Brasil, gente, eu encontrei ele na faixa de R$999,00 a R$1.300,00. Aliás, é isso mesmo. É um casaco da Tome Feminino, de inverno. Então, olha isso. Ele... Olha, vem até com o negocinho do... Ó, da Tome. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês é tamanho M e ele é de inverno mesmo. Ele é todo com plush por dentro. Eu fiquei apaixonada. Olha isso, gente. Todo quentinho. Ele é maravilhoso. Esses casacos em média você vai encontrar lá sempre em torno de R$70,00, R$80,00 até para mais. Mas esse achado, olha, esses grupos de compras quando a gente faz é de arrasar. Então, só essa jaqueta aqui, gente, já valeu todo o meu investimento no restante dos envios. Mas é claro que a gente sempre fala. Quanto mais itens dentro de uma caixa, maior é a nossa diluição. No final aqui, eu vou falar para vocês o valor total, tá? Ah, eu acho que eu não falei. Nesse pacote ele tem 11 itens. Ele veio para mim dos Estados Unidos aqui em 16 dias corridos. Ele tá fazendo 2,890, tá bom? Lembra? Quanto mais itens dentro da caixa, maior é a nossa diluição? Nós temos o Carmex, que todo mundo ama, R$1,14. Esse daqui no site do Walmart. Esse daqui, gente, é um prendedor que não é uma chupeta. Ele é um massageador de gengiva. Então, você deixa na geladeira, põe lá para o bebê poder ficar mordendo e não cair. Então, você utiliza como um prendedor de chupeta, mas é para a criança ficar mordendo e não sentir a dor de dente, né? Aqui tem um outro itemzinho, que é uma chupeta escova, que já vem também com a pastinha, para a criança poder ter esse incentivo desde pequenininho. Esses itens aqui, gente, é para a minha sobrinha. A minha cunhada é dentista, então, quando eu vi esses itens, eu falei, hum, acho que a dentista vai gostar. E aqui tem o comecinho do enxoval da minha irmã. Aqui são itens, lógico, né? Bóres brancos, porque eu ainda não sei, ela quer fazer o suspense para poder saber se é menino ou menina. E como eu não me aguento, né? Já trouxe itens branquinhos, os bóres branquinhos, manga curta, manga comprida, RN e três meses, né? Quando a gente souber o que é menino ou menina, aí a gente traz o que é, porque não tem muita coisa mais neutro, né? A gente precisa ou é menino ou é menina. Neutrinho é mais essas coisas brancas, né? Então, tá aí a Dani. Por enquanto, vai vir só as coisinhas branquinhas, enquanto a gente não descobre se é menino ou menina. Aqui é mais um casaquinho, esse é um bolarinho da Tomy. De inverno também. Aí, aqui nós temos uma carteira transversal da Skip Hope. Esse também é um item de valor agregado. Aqui no Brasil, Skip Hope, ela é mais cara mesmo, né? A Skip Hope, ela tem essa... De jovens, né? Mochila, carteira. Essa daqui é a transversal dela. Aquela só pra você colocar o celular. Essa daqui foi 15 dólares, tá, gente? Aqui no Brasil, eu vi ela, a carteira tá em torno de 299 a 329, essa carteirinha aqui. Aí nós temos um pijaminha para o Davi. Esse pijama, gente, ele tem quatro peças, tá? E aqui, outro item de valor agregado, que é a Bento Portátil. Essa daqui é uma... é a menorzinha. Vocês já viram que eu já trouxe a Bento Maior, né? Essa daqui é térmica. Essa é pra mim, tá? Eu trouxe pra eu poder tentar levar uns snackers na bolsa. Então, olha que graça, pra quem pensa, né? Até pro lanche escolar, essa daqui eu acho que é até mais compacta. Olha isso, ela vem com dois... Duas divisórias e ela é bem pequenininha, ó. Dá pra ver? Então, eu achei ela uma graça. Então, essa daqui, gente, é minha. Quem sabe eu tomo vergonha na cara e começo a me alimentar direito, não é verdade? E aí, vocês gostaram desse mix de produtos? Como eu sempre falo pra vocês... Acabou. Como eu sempre falo pra vocês, o mix de produto, você pode comprar o que você quiser. O que você desejar e sonhar. Você quer pijama? Esse daqui é tamanho 14. Montar o seu enxoval. Você pode montar total o seu enxoval. Aqui mesmo, no perfil do Instagram, da Seguim Portadora, ou então no nosso canal do YouTube, você vai ver a caixa 121, 123, 125, que foi o enxoval que eu fiz da minha sobrinha, que nasceu, a Liz. Então, você vai ver também que é possível você fazer aos pouquinhos o seu enxoval. Aí, você quer o quê? Uma carteira? Ou você quer um estojo? Ou você quer uma mochila da Kipling? Ou qualquer marca que você desejar e sonhar, você pode. Material de higiene pessoal? Cosmético? Você consegue. Ou então, essas lindas blusas? Tome Calvin Klein, Lacoste, Michael Kors. Não importa a marca que você desejar e sonhar, você pode comprar direto nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil. Você quer entrar nesse mundo de possibilidades que é comprar nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil? Então, tá esperando o quê? Em algum lugar dessa tela tem o botãozinho Saiba Mais, ou então é só você ler a descrição desse vídeo e eu vou esperar você do lado de cá, combinado? Um beijo, até a próxima abertura de caixa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!